Música Estou para encontrar Forças Pego a minha vida E posto As coisas Estou para encontrar O meu maior Nascer Estou para encontrar O meu maior Sentir o meu amor Sentir Estou para encontrar É o meu maior prazer Tirei todos os ás E sentir o seu mover em mim Nada, mas o que faltará a ti Amor, irmão, amor, Deus Senhor Nada, mas o que faltará a ti Amor, irmão, amor, Deus Nada, mas o que faltará a ti Amor, irmão, amor, Deus Amor, irmão, amor, Deus Cara da minha vida em teu altar Vem me prostro aos teus pés A teus pés Sobram a tua glória O Senhor, é uma minha vida em teu lar, e pronto aos meus pés, e aos teus pés. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim, em mim. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim, em mim. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim, em mim. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim, em mim. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim, em mim. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim, em mim. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim, em mim. Te adorar, é o meu maior prazer, te dominar, e sentir o teu poder em mim. Amor, 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 pôr-te por um amor incomparável o Senhor nos uniu ali naquele momento e começou a nos usar e o Senhor se fez presente no nosso bem, aleluia Encontrar o amor é o grande mistério sofrer é o do que vem do Senhor